Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Actrizer, vamos lá, nós estamos praticamente no fim. Eu ainda não desci a Marana desde que a gente passou o segundo ato de Northwall, porquê? Porque eu posso descer e eles querem falar comigo ou dar-se aqui uma resolução qualquer ao problema, porque eu não sei o que é que se passa, não sei o que é que se vai passar tão pouco, não sei se a gente vai conseguir vir aqui para esta ilha finalmente, que é onde está o último lair, eu não sei o que é que se está a passar realmente, não sei o que é que eu tenho que fazer. Pode ser que a minha resposta venha agora, eu espero que sim, não é? De maneira a que a gente continue, porque realmente eu não sei como atingir isto, como vi para cá. Repara, eu não me diz nada, para já ainda não me disseram nada, talvez eu tenha que esperar que a... Talvez eu tenha que esperar... Ah, não percebi pessoal, não percebi isso, começou a dar aqui uns barulhinhos, Eu não sei... Ah, era aqui o demôniozinho. A cidade vai se expandir, está a se expandir mesmo assim. Nós temos 3.640 habitantes, deixem-me ver quanto é que eu fico aqui. Continua com 6.640 habitantes, estou quase a subir de nível até. Eles disseram-me qualquer coisa acerca do meu continente, deixem-me ouvir melhor. E eles dizem que gostavam de descender a ilha para a nord-oeste, para lá, para a nord-oeste. As vezes para a nord-oeste. Ah, vamos lá, vamos lá... Se você quiser... Há alguma forma de fazer o canal... E a Islândia... Para fazer um canal? como é que eu vou fazer um channel como é que Earthquake pessoal tem que ser Earthquake eu vou tentar yes yes liguei consegui eu estava com medo porque Earthquake sempre que a gente lê diz que pode causar grandes danos a nível de não sei o que das casas das pessoas muito show conseguimos pessoal começaram a fazer começaram a fazer começaram a fazer atividade pescatória a pescar estava aqui a bloquear muito show a sério eu nunca pensei eu estava realmente com medo já da outra vez eu tinha falado pessoal se vocês viram esse episódio não sei já da outra vez eu tinha falado e eu pensei era bom a gente se calhar deve ser o Earthquake deve fazer alguma coisa aqui um terramoto qualquer coisa e eu na altura não fiz vou matando aqui a nossa cidade eu vou subir de nível inevitavelmente olhem só está vigente e faltam só 50 pessoas ah não é 3700 pessoal eu tenho 3450 50 pessoas reparem já estão a fechar o Lair bem que show a sério que show temos um shop digamos assim pessoal no segundo acto de Marana hoje neste episódio que eu não sei se vai configurar se vai ser o fim ou não tem alguma coisa para me dizer como é óbvio mas os poderes se tornam e lutam para salvar nossas pessoas ok olhem só as pessoas estão a ser corrompidas olhem só diz aqui que as pessoas estão a ser corrompidas pelo mal ok vão ser corrompidas pelo mal pessoal segundo acto de Marana vai ser agora vamos lá pessoal eu não sei se vai ser o fim ou não é no tal palácio não é será que as pessoas estavam a ser corrompidas pelo mal e o seu coração etc vamos lá primeira vez pessoal segundo acto de Marana vamos ver como é que vai correr opa para aqui para aqui não tem nada não 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 vamos lá opa ih jesus incrível aquilo que eu vos vou dizer é que eu sou muito rápido este maluco aqui ele não me atinge se eu me baixar ele não me atinge já vi agora não me baixa opa vai descer tinha aqui qualquer coisa ali em cima qualquer coisa para apanhar ah merda oh merda porra porra boa bem jogado opa boa deixa-me ver se eu tenho mais sorte que em Nordwall que em Nordwall não não para já em Nordwall nem vida davam não é oi que sorte oi muita sorte oi que é isto filho boa quando ele tá mais vulnerável é no primeiro tiro e no primeiro tiro é chato vamos ser rápidos não Ok o que é isto que é isto que coisa estranha pessoal e aqui há alguma coisa para ganhar não quase morrer já quatro quatro vidas apanhei apanhei uma vida que é bom e passar aqui de uma maneira ano de obstáculos não está a passar agora opa merda não tava completamente concentrado nas bolas né que é muito estranho Ok vamos lá opa vamos 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 tentar ir para lá eu não acho que foi aqui com a minha vida de uma vida outra vez jogos antigos é assim mesmo só não há o merda o merda deixe-me sair por aqui agora tinha ido para o outro lado tem muitos obstáculos já estamos a ver né Boa 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 vamos lá Filha da mãe Opa Merda Opa Bem jogado bem jogado Merda merda não oi caí mesmo no sítio certo show caí mesmo no sítio certo pessoal nada a dizer bem Oh merda agora como é que eu vou sair daqui que eu não tô conseguindo saltar para lá oi consegui opa foi direto merda 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 NOINHO BES, BO BES, 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 Ü�만, DAT ENRIÇ Мне G 증 multipl you know that I bees are DAT, BES, BES PEPAROR GADO, BES, 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 BESiauí NICO PEM TOE have to go back, BES, 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 BES BES, 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 BES B androidkam em BES, BES, BU, BES, 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 ALEC никогда Cinco vidas, pessoal, tenho eu Só creio que eu vi Vidas, está a matar muitas Aliás, temos aqui já uma Acho que podemos quase passar isto eternamente Digamos assim, né Mas não, mas não Nós temos aqui, estão as cinco vidas Como eu vos tinha dito Eu não sei, mas eu por ali Eu não sei se por aqui me safei melhor Ou por ali, não sei Deixa-me ver, aqui tem estes obstáculos que normalmente Não são tão difíceis quanto isso É só um pouco mais de atenção Oh, merda, eu dei, mas não foi Rápido o suficiente, né Boa, bem jogado aqui Tem que bater um pouco nestas mortes Morte cor-de-rosa Opa Merda, vai muito rápido ele Merda Boa Quis apanhar a vida, apanhei a vida Seis vidas Olhem só, pessoal Eu não sei onde é que eu estou a apanhar vidas Para ser muito honesto Há uma que eu sei onde é que ela está Esta aqui é a outra E o resto, não sei Seis Boa Boa, bem jogado aqui Boa Boa Ai, não, não, não Calma, calma, calma Calma Há uma forma de passar isto É aqui nesta zona Aqui, né Aqui nesta altura Merda Aqui Ok, consegui pelo menos Estou vivo para contar a história, né Ai, para já Opa Para já Estou vivo para contar a história, né Boss Boss Vou-te matar aqui já Vou-te fazer tudo o que eu tiver, pessoal Vou-te fazer tudo o que eu tiver E este poder é muito forte Este poder é muito forte Este poder é muito forte Este poder é muito forte, pessoal Seis vidas Aqui está Segundo ato de Marana passado Bem, muito show Eu não sei se isto vai ser o final ou não Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que não Vou-vos dizer porque Estou a achar muito fácil A sério Estou a achar muito fácil Muito, muito fácil mesmo Porque é que a gente tem estado Bem, muita vida deu este nível Porque é que a gente tem estado A chegar aqui com tanta Com tantos Tanta magia, não é A gente tem estado a chegar aqui com tanta magia Por causa Reparem Aqui A nascer um novo stage Digamos assim Um novo ato Quando destruíste o último monstro O monstro Que é o meu grande O meu grande Que inimigo, não é A ilha de Tansra Emergiu Do fundo do oceano A nord-est of here Ok, a nord-est aqui Ele está na terra Está de baixo Está no subterrâneo À espera Desta 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 última luta Vamos, pessoal Vamos Porquê vamos O episódio vai curto ainda A gente foi direto Já tínhamos tudo feito em Marana Por isso Esta é a nossa luta Vamos lá Dead May the luck be with you Vamos lá Vamos lá ver como é que isto corre, pessoal Temos a magia Temos esta magia muito poderosa Muito mesmo Vamos ver como é que corre Muito show Este pode ser o fim De Hectorizers Pode ser não, pessoal É o fim de Hectorizers Eu espero é passá-lo Uou 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 Está-me a teletransportar, né Está aqui já Está aqui Mas não matei este maluco Ah, ok Estou a perceber, pessoal Eu vou ter que passar os vossos estudos Ouçam o que eu vos digo Reparem Está-me a fazer Está-me a transportar De stages para stages Olhem só Um já foi Ali no canto Bem, o que é isto? O que é isto? Vocês têm a noção Eu não sei se vocês se lembram deste Né? Oh, merda Eu não tinha me atingido Ele fazia assim Esta merda aqui Ok, vamos com calma Eu não me lembro bem Ele aqui não me atinge Eu não me lembro bem Ah, merda Eu vou deixar ele ali para baixo E quando ele disparar Eu vou lá Por que é que eu digo isso, pessoal? Eu estou a tentar não usar As magias Porque eu usei duas ali E eu já estou a morrer Eu já estou a ficar sem as magias Começo com quatro Reparem agora Oh, merda Filha da mãe Vou ter que usar Ela é muito forte Caraca, pessoal Vocês têm a noção Que isto é É Chato para caralho Merda, merda Merda, merda Boa, boa, boa Bem jogado aqui Opa Ele agora vai se transformar Exatamente Ele agora vai se transformar E ele vai fazer aqui uma Vai fazer aqui estas merdas Aqui Ele está a morrer Eu não sei se passando uma vez Se a gente depois Não vai ter que Não repete tudo Eu acho que não, né? Mesmo que a gente morra Não é? Por isso Tentar aproveitar o máximo possível Das vidas Mais um que foi Vamos ver Agora está ali Ok Por isso Talvez eu não tenha sido Muito inteligente Ao usar Né? O último Este aqui não é muito difícil Opa Boa Bem jogado aqui Merda As setas Eu esqueço-me das setas Opa Ah, é a bolinha Que vai dar aquelas setas Né? É a bolinha Reparem Ele também Não desce Ah, merda Ok Oh, merda Oh, merda Pessoal Mal jogado Mal jogado aqui Muito mal jogado Este boss é fácil Muito fácil Tem um padrão Completamente claro É muito fácil Acho que eu fui Um bocado precipitado Não podemos querer tocar Muitas vezes Aqui É esta parte aqui É que eu tenho que encontrar Um meio termo Aqui na zona Na altura de salto Reparem Boa Aqui Boa Ele mal Ele mal vai Para a parede Ele já quase que lança Instantaneamente Né? A seta Ah, merda E na altura deste boss Eu tinha usado as magias E ele tinha Acho que foi isso Ele tinha ido Que foi um instante Eu acho que Ninguém sequer Cheguei a ser tocado por ele Por isso Eu estou a tentar Poupar aquela magiazinha Eu acho que já estou Por favor Sempre vou ser sincero Boa Consegui Eu acho que já estou condenado Digamos assim Eu usei as magias muito cedo Sendo que Morrendo Reparem só A gente Tudo que a gente dominou Já ficou Etc Eu acho que eu fui muito precipitado Naquele primeiro boss Mas a verdade é que eu não tinha Não tinha realmente a noção Este é muito Muito difícil Eu acho que foi o boss Que mais trabalho me deu Este é muito difícil E agora E aqui está É o que eu estava a dizer Agora acho que eu estou condenado Porque eu É realmente Não tem padrão Não tem padrão Este boss Para mim não tem padrão Reparem Eu quase não lhe toco Ele para mim não tem padrão Continuo a dizer Apesar de que ele está a morrer Mais ou menos bem Mas eu também estou a sofrer muito dano Boa matei Estou a sofrer muito dano Já não tenho magias Não sei Não sei pessoal Não sei se eu vou conseguir Não sei se eliminando Depois voltando cá Ou se calhar já estão eliminados Não sei Porque Estou a achar duro A sério É muita coisa Este aqui eu usei todas as magias Foi há pouco Passámos ele Para ele mandar aqui Estes raios Eu nem sequer cheguei A ver o ataque dele Porque eu mandei magias Este efeito doidão já Reparem cá Aqui umas coisas Quando a gente Opa 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 Merda Ele tem uns picos aqui Faz cair uns picos aqui Opa Sem passar por baixo Ah ok 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 Já estou a perceber Estou a perceber a ideia Oh merda Oh merda Vou passar Vou passar Oh merda Passando ele vem para baixo Merda Não vai ser fácil Bem foda A sério Isto não vai ser nada fácil Opa Vou passar por baixo Então Opa Não vai Passar agora outra vez Merda Eu não vou parar quieto Vou fazer assim Não é Reparem Deixa eu ver se ele cai Não cai Não cai Não cai Caiu agora Caiu agora Merda E depois faz aqui uma Oh merda Ok 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 Caiu outro Opa Está a fazer só cair coisas Eu não vou fazer assim Eu não vou fazer assim Ok Não está fácil Pessoal Oh merda Mal jogado aqui Caiu Agora vai fazer este Filha da mãe Oh merda Não está fácil Pessoal Não estou a conseguir Não estou a conseguir Opa Estou a cair coisas E outra vez Não 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 fez cair Agora Cabrão Cabrão Merda Opa Fez cair Que filha da mãe Não está fácil Pessoal Não está nada fácil Pode ser chato Ah merda Subindo Ok Posso subir E fazer assim Né Nestas coisas Mas não tenho Assim não dá É muito É muito arriscado Sério Posso ser picado Lá em cima Está a ser muito arriscado Da maneira como eu estou a pensar Aquilo que eu estou a pensar Se calhar É mesmo Melhor Seja talvez Bater Assim Ir aqui Bater E fugir Bater Assim Talvez seja melhor Do que aquela Do que deixar Ele vir para baixo Opa Ah merda A gente já sabe Que aqui na cara Olhem só Que não atinge Nada Opa Para a cara Sempre Merda Mal jogado Estou aqui a tentar fazer uma coisa Caiu Ok Não há problema Vamos lá Deixa eu vir Merda Parece que eu conseguia Opa Está tenso pessoal Ok Vamos lá ver Será que eu tenho que começar Tudo de novo Fogo Tenso pessoal Vamos lá ver Oh eu não acredito Pessoal Eu sou-vos-me muito honesto Eu não me sinto com confiança Para o fazer Não me sinto com confiança Nenhuma A ganhar isto Sou-vos-me muito honesto Não consigo Não vou conseguir Literalmente Ainda por cima Lembro-me que este aqui Ele lança coisas Aqui meio invisíveis Quase Não há regeneração de vida Reparem Não há regeneração qualquer De vida Ou seja Ou seja É morte É morte aqui Não há mais nada Não há regeneração de vida Não há nada Entendem? Acho incrível Vejam só Vejam só Como eu estou fudido Não há regeneração de vida Não há nada Pessoal Eu vou matá-la sim A tentar Pelo menos Eu acho que não há regeneração de vida Eu não vi nenhuma Há bocado Incrível A série Reparem Não há regeneração de vida Qualquer Porra Que foda Pessoal A sério Não dá Não dá fácil Não Deixem-me vir O que é que a gente pode fazer aqui Opa Opa Dá choques aqui Cabrão E aí E aí E aí E aí Ok 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 Calma Ah, merda, vamos lá Não, ok, ok Ok Filha da mãe, ele não vai lá para baixo Boa, bem jogado, bem jogado Bem jogado aqui, precisamos bater bem Ah, ele agora vai se transformar aqui Vamos ver se já consigo bater em Coca-Cola Boa, consegui, bem jogado, bem jogado Ter as magias, perder a segunda vida Não está nada fácil, sério Isso não me dá a acontecer E por cima é este maluco agora Era bom eu conseguir passá-lo sempre Preciso sofrer dano, não é difícil Continuo a dizer que eu não acho que ele seja difícil Eu acho que eu estou a complicar muito Merda, não consegui Não consegui, já vou para cá Já vou tentar isso, fazer isto Tentar que ele caia bem longe Aquilo agora vai mandar a bolinha E eu agora já tenho espaço para me esquivar então aqui Da flecha sem que ele me atinja Ok, bem jogado Vou tentar ir para cá então, o mais possível Boa Boa, bem jogado Vou tentar ir para cá agora Consegui Bem jogado Ok, ok, então anda para cá Boa Ok, ok, vamos lá Não, não vieste Boa, bem jogado Nem um dano A gente sofreu aqui Este é um dos bosses fáceis Digamos assim O pior vem agora, não é Que é a wheel Que é a A roda Eu acho que é agora, não é Exatamente Esta é muito foda Eu não encontrei um padrão Até hoje eu não encontro um padrão para isto Sou-vos muito honesto Nada Nada, nada, nada Nada de nada A gente consegue fazer aqui uma pequena esquiva De uma maneira assim mais coisa Aqui, depois de ir para cá E bater, talvez Mas é aqui uma Uma ginástica louca Para fazer isso Vou tentar aqui uma coisa Vou tentar aqui uma coisa Vou tentar aqui duas magias Pelo menos aqui uma Merda Mão jogado Boa, boa, boa Ok, estou aqui a tentar mais ou menos Uma coisa Ah, aqui já tinha que sair Aqui já tinha que sair ali Mão jogado aqui Ok, vamos tentar aqui Mão jogado ali Outra vez Aqui já sai Ok, estamos a conseguir Descobrir um padrão, não é? Merda, não era ali Opa Mal jogado Consegui Mal jogado Estou a perder Estou a morrer Vou morrer com certeza Pessoal, mas é isso A gente tem tentado A gente passou Vale para a gente conhecer Para a gente saber O que é que vai encontrar Nós viremos então tentar Este aqui também é foda Mas a gente sabe que nas carinhas Que ele não nos toca A gente sabe que nas carinhas Ele não nos toca Deixa-me só ver uma coisa Ele define Lindo, olhem só A gente sabe que na carinha Ele não nos toca E a gente já vai fazer Então aquela jogada ali É que nem assim Reparem só Ok pessoal Eu vou ficando por aqui Porque valeu Valeu por uma coisa Lembre-se aquilo Que eu vos vou dizer Este episódio valeu para Passarmos o segundo Atatão de Marana O que é bastante importante Passarmos esse segundo Atatão de Marana Fizemos mais o quê? E conhecemos O nosso boss final Eles têm alguma coisa Para me dizer Deixem-me ver Só o que é que vai dar O que é que vai dar O que é isso? O que é isso? Todos nós aprendemos uma muito importante sobre isso. Não percebi bem pessoal, eles seguiram um homem qualquer que lhes prometeu não sei o que, qualquer coisa assim, depois pediram-me perdão, disseram que nunca mais nos iam trair, ah olhem só, olhem só, isto aqui é algo muito, muito foda, porque toda a gente em Marana desapareceu, e a gente ao aumentar Marana, o que acontece, é que a gente pode subir de nível, sempre há uma ajuda para os tais bosses, para tudo o que a gente tem para enfrentar, que não dá nada fácil, a sério, não dá nada fácil pessoal, não vos vou mentir, não sou um craque assim tão grande para chegar ali na boa, para matar os bosses, não, é preciso bastante repetição, não vai ser fácil pessoal, não vai ser fácil, mas é o fim, é o fim de Actrisers, nós não andámos tanto para que pudéssemos agora de repente deixar, não vamos fazer isso, vamos continuar, vamos continuar, nós vamos ficando por aqui, passámos do segundo lado de Marana, libertámos toda, reparem, querem falar comigo, tem sempre coisas que estão a acontecer por aqui, que nos podem ajudar no último, encontrar um scroll, não é, normalmente é uma magia, um scroll, achei-me, take an offering, por isso é que eu vos digo, Source of Magic, Source of Magic, não sei qual é que é a magia, mas pode ser uma magia muito mais forte daquela que eu tenho, apesar de que eu gosto muito daquela que eu tenho, eu acho que é uma magia muito, ela é muito efetiva, reparem, as pessoas continuam aqui a expandir, e é como eu estava a dizer, nós não chegámos aqui, nós não viemos tão longe para chegar aqui e desistir, a gente não vai fazer nada disso, vamos continuar, eu vou ficando por aqui porque este foi o episódio mais para a gente conseguir libertar completamente Marana, e foi isso que a gente conseguiu fazer, e pessoal, o próximo episódio vai ser agora tentar, então passar o último boss, e o fim de Actrisers, não vai ser fácil, vamos insistir, vamos tentar ver o que é que vai dar, mas é isso, abraço, eu fui!